Creuza, já vai dormir, Creuza? Já, vou dormir que eu tô com sono. Logo agora, Creuza, que eu ia abusar de você. Abusar de mim? Como assim? Eu posso abusar de você, Creuza, ou não? Claro que pode. Prepara um queijinho bem assadinho pra mim, traga uma cerveja bem geladinha pra mim. Ai, que legal! Vamos pra parar! Bom, me responde, com quantos homens você já dormiu? Pode me contar. Você é o primeiro. Nossa, sério? Sério. Com os outros eu ficava acordada. Ai, que delícia! Ah, o Gordinho, mas toda vez que eu venho passando na rua, o Caba gritava. Ei, bicho, tá gordo, hein? Que barriga, hein? Que barriga, hein? Toda vez que o Gordinho passava, o Caba gritava. Ei, macho! Tá gordo, hein? Que barriga, hein? Que barriga, hein? Quanto tempo que tu não vê teu pinto, macho? Até que um dia o Gordinho vinha e o Caba gritou de novo. Ei, Gordinho, que barriga, hein, macho? Que barriga, hein? Quanto tempo, macho, que tu não vê teu pinto. Rapaz, tá com muito tempo, já que eu não vejo. Agora só a mãe vê toda noite. Ah, o baiano chega lá numa loja de São Paulo, né, e pede um pinico. Ô, cidadão, por favor, arruma aí o pinico. Aí o vendedor gaiato, né, olha pro outro funcionário lá e fala assim, vamos tirar a onda aqui esse baiano. Aí fala pro baiano assim, Meu amigo, aqui a gente não chama de pinico, não, a gente chama de baiano. Aí o baiano fala, tá bom, arruma aí um baiano pra mim aí. Aí nisso o vendedor fala, de que tamanho você quer o baiano? Aí ele falou assim, Eu quero do tamanho que caba uns doces paulistas. Bota pra parão! Ó pra aí, macho, o caba se vendou de levar a família toda pra uma praia de nudismo. Chegando lá, a criança curiosa perguntou por que era que tinha caba que tinha chibata maior do que os outros. Aí o pai responde, Não, meu filho, ó, os cabas da chibatona é porque eles são ricos, e os da chibatinha é só pobre. Meia hora depois, a mulher do caba some e o caba vai perguntar pro menino se o menino tinha visto ela. Aí o menino responde, Não, pai, ó, ela tava conversando com o caba que era pobre, aí ele ficou rico e ela foi-se embora, mas ele... Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho muita sorte, viu? Mas o que foi que houve? Diz aí que ontem à noite eu vi minha mulher entrando num hotel. Peraí ainda, tu vê tua mulher entrando num hotel e tu ainda diz que tem sorte? Por quê? Porque ela nem me viu quando eu tava saindo. Bota pra atorão! Ui! Chegam cinco bêbados na estação ferroviária, um pior que o outro. Quando chega o trem, quatro deles entram, e um deles de tão bêbado fica pra trás. Aí um guarda vendo aquilo se aproxima e diz, Ficou tão bêbado que não conseguiu pegar o trem com seus colegas, hein? Aí o bêbado então fala, Você vê, seu guarda, eu era o único que ia viajar, o resto veio só se despedir de mim. Uau, 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 uau. Volta pra atorão, meu papo! Uuuu! Uuuu! Oi minha filha, eu vim terminar o nosso namoro Porque a minha família é toda contra E nós não temos como continuar namorando mais não, viu? Uai amor, e quem são as suas famílias para proibir o nosso amor? Ah, só a minha mulher e meus quatro filhos Ai que delícia Oi gata, tudo bem? Quer namorar comigo? Meu patrão é Silvio Santos Nossa, você trabalha no SBT? Não, eu venho de Iquitim Compate, você lembra do Zé Firmino? Vai demais da conta Tá internado O quê? Tá internado Mas compate, ontem eu ainda vi ele ali com a mulherona num boteco ali, uai Pois é, a mulher dele também viu Lá no sertão das Alagoas existia um véio chamado João Tibuço que vendia couro de bode Por isso ele era conhecido como João do Couro E João do Couro é daqueles véi brutos, sabe? Que nem parede de igreja Bruto Aí um dia o João do Couro vinha passando com um couro de bode nas costas e foi passar por uma patota de gente Aí o cara perguntou Seu Zé, isso aí é um bode? Não, isso é um couro Mas esse couro é do senhor? Não, é do bode Mas é pra vender, seu João? Se Deus quiser E se ele não quiser? Aí eu vendo pra outra pessoa Pai Badu, qual é a definição de chifre de homem gaiudo? O que o senhor vê sobre isso? Meu filho, tem gente que diz que chifre é igual a anemia Só tem quem não come bem Mas a verdade é que chifre é igual a diabetes Alguns passam a vida inteira sem saber que tem E outros passam a vida inteira controlando Bota, patoral Pois não, seu João, era isso Doutor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor Doutor, como é que eu faço pra me viver 100 anos? O senhor fuma? Não, senhor, nunca fumei O senhor bebe? Também, nunca bebi, doutor O senhor sai à noite com mulheres gostosas, farreando? Não, senhor Doutor, Deus me livre De 7 horas eu tô dormindo, doutor Então pra que diás você quer viver 100 anos, rapaz? Aí o Matuto, mas a Matuta na feira, macho A Matuta vê um vestido Ai amor, que vestido lindo Compra ele pra mim Ô mulher, tá doido? Isso aí não cabe em tu não Tu parece uma máquina de lavar roupa aí Meia hora depois, passando por outra banca A mulher se apaixona por uma sainha rodada Ai amor, que sainha rodada linda Compra ela pra mim, amor Ô mulher, tu é doido, é? Tu parece uma máquina de lavar Isso aí não cabe em tu não Aí mais tarde no barraco do Matuto Na hora de dormir O Matuto querendo fazer um amorzinho Né, mandiocar? Cutuca a Matuta Ô amor, bora Bora botar essa máquina de lavar pra funcionar, bebê Oxe, macho Eu vou perder tempo ligando a minha máquina Pra lavar essa trouxinha sua aí Lava lá, amor mesmo, macho Amor Eu fiz um bolinho pra você Ah, se eu for lá eu não vou querer só o bolo, né? Ai, você vai querer o quê? Ué, um copo de refrigerante também, né? Você sabe qual é o mês que abre o outro? Não É março Por quê? É que março abriu maio Bota pra aturar Eu tô cansado de ficar em casa o dia todo dia sem fazer nada E por que que não vai trabalhar? Como é que eu vou trabalhar cansado do jeito que eu tô? Ah, que ruim Bota pra aturar As coisas tão sérias com essa crise Que eu fui no supermercado E eu achei que eu tava numa igreja Porque eu só escutava uma senhorinha falar lá Meu Deus Minha Nossa Senhora Misericórdia Jesus amado Como as coisas tão caras E eu tô dentro de uma igreja Mas menino Bota pra aturar Ei, amiguinho Dá uma curtida aqui no vídeo Me ajuda a crescer Compartilha Tchau Tchau